Olá, em 2012 você jogou por dia quase um quilo e meio de lixo fora. Parece pouco? Agora soma isso com o lixo do seu vizinho, da sua rua, da sua cidade. Foram e continuam sendo milhões de toneladas de resíduos sólidos produzidos no país todos os anos. O meio ambiente por inteiro desta semana que começa agora faz a pergunta. Você sabe para onde vai o lixo que você produz e o que acontece com ele depois que sai da sua casa? Valdenice, ou melhor, Nice, como gosta de ser chamada, é empregada doméstica há quatro meses nesta casa no Distrito Federal. O trabalho começa cedo. Logo pela manhã, ela prepara o café e o que sobra e já não tem utilidade é separado. Lixo seco num lugar, lixo orgânico em outro. Durante o dia, o mesmo procedimento se repete. Vou fazer um suquinho de casca com alguma fruta, né? Aí coloco as cascas num saquinho verde, né? Então, à tarde, a mesma coisa. Aí eu pego as cascas das verduras, fruta. Então, faço o mesmo processo no saco. Aí eu vou recolher nos outros, né? Tipo, no outro saco, os papéis, plástico. Aí coloco no saco, aí recolho. Aí coloco tudo lá no lixo. Lixo seco, orgânico e até de jardim. Isso mesmo. As folhas, gramas e frutas velhas recebem especial atenção. São descartadas neste saco preto para facilitar na identificação do material. A patroa da Nice, a Raquel, conta como começou a iniciativa. Minha mãe é engenheira florestal e ela trabalha com o meio ambiente. Ela sempre teve essa preocupação. Também já trabalhei com uma professora que trabalha com crianças que eram do lixão. Então, assim, eu sempre tive um olhar mais atento em relação a isso, né? A separação de lixo. Apesar desse cuidado com a separação e identificação correta, Raquel reclama. De acordo com ela, a empresa que recolhe os lixos não faz a colher da seletiva. Todo o material é prensado. Ou seja, o esforço da Nice não é tão aproveitado como ela desejava. O caminhão que passa aqui é o mesmo caminhão que leva o lixo misturado. Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo, aquele trabalho do beija-flor, tentando apagar o incêndio da floresta. A gente faz a nossa parte. Levamos a reclamação da Raquel para o supervisor de coleta da empresa que recolhe os resíduos, no Distrito Federal. Ele explicou. A coleta seletiva é feita em apenas alguns pontos. A coleta seletiva hoje existe só na Asa Sul e Asa Norte. E o Cruzeiro Velho. Esses são os três lugares que nós havíamos coleta seletiva, já hoje. Os demais lugares não tem ainda. Não foi implantada dentro da coleta seletiva. Se fosse separado devidamente, seria mais fácil. Haveria dois caminhões, um de lixo seco e um de lixo molhado. Hoje o nosso maior problema é isso. Hoje, 90% do lixo hoje é orgânico. O lixo que a Nice descarta todos os dias é recolhido por uma das empresas que prestam serviço de limpeza urbana do Distrito Federal. O trabalho é feito em 17 cidades aqui da região. Todo o material que é recolhido tem como destino final este aterro sanitário que fica a aproximadamente 15 quilômetros de Brasília. O lixão a céu aberto é considerado o maior em operação da América Latina. Todo o lixo vem pra cá, todos. Esse lixo aqui é o que for aproveitado aqui, como você está vendo as cooperativas aqui em cima. O restante fica todo aqui embaixo, onde vai ser todo compactado embaixo. E como deve ser a destinação correta do lixo? A lei traz regras que devem ser seguidas não só pelas empresas, mas também por você, cidadão, que produz resíduos. Você tem ideia da quantidade de lixo que é produzido por ano no Brasil? Os números chamam a atenção. Um levantamento da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mostra que no ano passado foram produzidos 64 milhões de toneladas em todo o país. 24 milhões de toneladas de resíduos tiveram destinos inadequados, como os lixões. Uma quantidade suficiente para encher 168 estádios do Maracanã, por exemplo. Leonardo Boffi é teólogo e filósofo, conhecido inclusive por comentar sobre problemas sociais e ambientais. Recentemente, durante um evento sobre o assunto em Brasília, falou sobre a produção de lixo no Brasil. O lixo, ele denuncia que a sociedade não é boa, porque ela não utiliza bem os bens e serviços da natureza, penaliza as pessoas e corre o risco de criar um colapso no sistema de vida, que pode ameaçar a vida no planeta, a nossa civilização. Daí é fundamental discutirmos não só o lixo, o lixo é a consequência, as causas, os mecanismos de uma cultura que produz o lixo. O problema não acaba por aí. Em todo o país, nem sempre o descarte de resíduos é feito de forma correta. E aí os coletores precisam redobrar a atenção. No Distrito Federal, a nossa equipe acompanhou o trabalho de uma empresa que faz a coleta na região e nos estados do Piauí, Bahia e São Paulo. É fácil perceber a dificuldade enfrentada no dia a dia. O Leandro trabalha com a coleta de lixo há um ano e meio e convive diariamente com materiais que podem conter vírus, substâncias tóxicas e principalmente materiais cortantes, como latas e garrafas, por exemplo. Tudo isso oferece risco à profissão se o descarte não for feito corretamente. Leandro, conta pra gente, como é que as pessoas poderiam facilitar o trabalho de vocês na coleta e diminuir o risco de acontecer algum acidente? É, por exemplo, no vrido, separar as garrafas de vidro ou numa caixa de papelão ou em outra coisa. Saber embalar bem embalado, escrever ali, se puder, por exemplo, esperar o caminhão passar, esperar, avisar que ali é um vidro que ele pode cortar nós. As sacolinhas que elas são pequenas, emendar as rei umas nas outras, que aí ajuda muito nós na hora de pegar. Dificuldade também para os motoristas. Francimar conta que muitas vezes não é fácil transitar pelas ruas. Os moradores, eles deixam o carro fora da garagem, né? Às vezes tem carro na minha direita, carro na minha esquerda, e isso dificulta, às vezes, um pouco o caminhão entrar. E quando não dá para o caminhão entrar, os meninos têm que ir lá, puxar o lixo todo para fora, na mão, né? Isso aí atrasa um pouco o nosso trabalho e dificulta um pouco, realmente. A parte boa é que nem tudo que é jogado fora significa que não tem mais utilidade. Tem lixo de tudo que é jeito, até eletroeletrônicos em bom funcionamento. O celular aqui, dá muito, celular, DVD, televisão, o pessoal joga fora, a gente joga para dentro também. Algumas coisas dá de aproveitar, outras não, aí a gente joga para dentro. Em meio ao lixão encontramos o Genilson, que trabalha como catador há 20 anos. Tem muita coisa boa que é descartado que dá para aproveitar aqui? Dá, tipo pet, essas pet de balão, essas pet de garrafa de refrigerante, esses balos, entendeu? E assim por diante. Agora é um trabalho cansativo também. É, é um trabalho cansativo. A história do Genilson e outros catadores você vai ver ainda no programa. É, mas tem como diminuir a quantidade de lixo. Uma forma é reaproveitá-lo. Aqui no estúdio do Meio Ambiente por Inteiro a gente recebe a Tatiana, ela é empresária, tem um restaurante em Brasília também, bióloga. Tudo bom, Tatiana? Tudo bom. Obrigada por participar do programa. Muito grata. Me explica essa história. No seu estabelecimento, nem tudo que deveria ir para o lixo vai realmente para o lixo. Isso mesmo. A gente, como nós trabalhamos com muitos alimentos, né? Os alimentos de natura. É, todo esse alimento que é processado, a gente coloca isso de volta para a terra. Através da compostagem. Tatiana, então vamos explicar para o pessoal que está assistindo em casa. A compostagem é pegar todo aquele lixo, misturar tudo e reaproveitá-lo. Como é que você faz isso? Mostra o passo a passo para a gente. Isso. A gente pega esse lixo aqui, ele é feito, como a gente usa muito suco, o suco verde, o suco de clorofila, ele é totalmente triturado. Então, aqui tem muita fibra e muito nutriente ainda. Isso aqui tudo volta, vai para a terra. A gente coloca a camada, né? Desse lixo. Vem uma camada de terra com minhoca. Depois de alguns meses, isso aqui volta a ser uma terra, na verdade, vira um adubo, né? E que tipo de lixo que você usa, para a gente poder entender? Qualquer lixo? Qualquer lixo, até papel, por exemplo, aqui. Muita gente acha que papel não pode ser lixo orgânico. Isso aqui é lixo orgânico, né? Tem muita coisa que não é, né? Papel do banheiro, tudo bem, não. Mas esse aqui... O guardanapo, o que a gente deixou. Isso, isso aí tudo volta para a terra. E aí, depois, essa terra volta para a produção, produzindo os alimentos que a gente usa. A nossa terra, ela tem um diferencial porque ela não tem agrotóxico nenhum, né? Tudo que a gente usa, assim, é orgânico. Então, é uma terra muito, de uma qualidade excelente. Em quanto tempo que esse adubo fica pronto? Esse aqui, olha, com o nosso processo lá, deve ter uns quatro meses, cinco meses, ele já está voltando, está bem. Assim, já volta, dá para a gente usar de novo na horta. Aqui está bem no meio do processo, ainda tem muito galho, mas você pode perceber que você não está sentindo cheiro de lixo nenhum aqui. Pois é, tem essa história de que a compostagem não tem mau cheiro, né? Não dá cheiro, é, por ao contrário, o cheiro dela é cheiro de terra molhada mesmo, né? Então, não acontece isso. A gente não usa carne lá também, então, também é uma vantagem em relação a isso. Mas pode ser usado ou não? Pode ser usado. Só que, como todo mundo desse grupo é vegetariano, a gente não tem esse problema da carne. E também tem essa questão dos alimentos já serem orgânicos também. Então, é uma terra, ela volta, a gente entra dentro do ciclo. O que está acontecendo lá, Daiane, inclusive, seria bom deixar aqui, é que a nossa produção da loja, ela é muito grande. Então, a gente não está dando conta de fazer esse tanto de compostagem. Quanto que você produz de lixo? Tem ideia, já fez um carro? Olha, agora são, está saindo de 50 litros, 80 litros por dia. E quanto que você consegue reaproveitar? Estou reaproveitando, então, por semana, a gente teria, então, dá para reaproveitar, sim, porque eu estou pegando três dias da semana, são seis dias que a gente fica aberto. E quem faz essa compostagem? São vocês mesmos? É, no caso aqui é minha mãe. Minha mãe que ela tem uma terra, ela produz e ela começou a entrar nesse mundo da compostagem, ficou apaixonada. Eu já, quando eu estudava, quando eu era bióloga também, eu já praticava bastante, já pratiquei essa compostagem dentro dessa bandeja, dentro do meu apartamento, mas sem minhoca, só com bactéria. Mas o sistema é o mesmo, na internet tem vários vídeos mostrando, em Brasília tem muita gente que faz isso. E você pode fazer isso dentro de casa, dependendo da sua produção, você pode fazer isso. Pode ser feito em qualquer recipiente? A gente vê que é uma vasilha normal, um plástico, né? Essa aqui eu trouxe mais para demonstrar, mas você pode fazer. Essa aqui, você pode colocar umas três dessas dentro do apartamento, dentro do seu apartamento, não sei quanto você produz, né? Se você mora sozinha, duas a três bandejinhas dessa aqui para você dar certo. Tem um pouquinho de terra, aí você começa com a terra, o seu alimento, sempre triturar bem o alimento, né? Para ele ficar, para facilitar o processo de decomposição. E uma camada de terra, uma camada de alimento e cuidando para ele não ficar muito aguado, não ficar muito seco. Existem algumas regrinhas, né? Que a gente tem que, vai aprendendo também, a prática vai te ensinando. Tatiana, muito obrigada por participar. Parabéns pela iniciativa que sirva de exemplo, né? Para outros empresários e para o cidadão, né? Tomara. Agora fica aqui com a gente para você conferir essa reportagem. É uma iniciativa lá em São Paulo bem interessante. O meio ambiente por inteiro mostra agora o processo de reciclagem em Corumbataí. No pequeno município de pouco mais de 4 mil habitantes, um método simples e eficiente consegue recolher 100% dos materiais recicláveis que vêm do lixo dos moradores. Com essa ação sustentável, a cidade recebeu até o prêmio de melhor sistema de reciclagem de todo o estado de São Paulo. Olha só. Toda terça-feira, Dona Benedita segue o mesmo ritual. O material reciclável é colocado em um saco de ráfia e deixado ao lado do portão. Minutos depois, a troca. O saco é coletado e substituído por outro vazio. O caminhão segue seu caminho por todas as ruas da cidade de Corumbataí. A contribuição da Dona Benedita e dos outros 4 mil moradores da cidade vem parar aqui, no centro de triagem da prefeitura. Essa permuta ecológica já existe há mais de 15 anos. E com o processo, Corumbataí foi premiada como a cidade com a melhor coleta seletiva de todo o estado de São Paulo. Nascido de uma parceria entre a prefeitura e uma universidade, o projeto incentivou a população a separar os resíduos com uma ideia simples e eficiente. Cada morador recebeu um balde para depositar o lixo orgânico e um saco de ráfia para colocar os materiais recicláveis. Não foi difícil, viu? No começo a gente estranha um pouco, né? Mas depois a gente pega tudo o sistema. No local de triagem, os funcionários se revezam para separar todo o material. Não é fácil. Alguns plásticos, por exemplo, chegam a ter 10 variações que vão desde a cor até a sua composição. E cada um tem que estar em seu devido lugar. Feita essa separação, os materiais são prensados, acondicionados e depois ficam aguardando até a venda, a comercialização deles. Todos os meses são recolhidos na cidade mais de 7 toneladas de material próprio para reciclagem. Chega o saco, a gente já vira, já separa, já... É bem gratificante, bem boa mesmo para o meio ambiente, para a população. Todo mundo lucra com isso. E no próximo bloco, uma conversa com o advogado Adalberto Pinheiro. Ele vai falar sobre a lei que trata da destinação do lixo no Brasil, do serviço de limpeza urbana e o que fazem os outros países com relação a esse assunto. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. E o meio ambiente por inteiro está de volta. A gente conversa agora com o advogado Adalberto Pinheiro. Doutor Adalberto, obrigado por participar, trazer informações. Agradeço o convite. Antes de falar em lei, uma curiosidade. O senhor produz muito lixo? Produzo, produzo sim. Procuro realizar a coleta seletiva, mas efetivamente produzo. Acaba que é uma questão de hábito, né? Se a gente não fizer todo dia. É, justamente. Doutor Adalberto, a política de resíduos sólidos, ela traz alguma coisa com relação à penalidade para quem larga o lixo de qualquer jeito na rua? Eu saí de casa com o meu lixo, mas não botei na sacolinha, joguei de qualquer jeito. É crime? É importante quando a gente, por exemplo, faz essa questão dessa reflexão sobre a legislação e o descarte do lixo, compreendê-la, acho que no contexto um pouco maior e bastante interessante, que é justamente a assimilação de conceitos da sustentabilidade a própria evolução da legislação ambiental. E aí é nesse contexto que surge a famosa lei 12.305, de 2010, que estabelece a política nacional de resíduos sólidos, essas diretrizes definidas por essa política. E aí, outro ponto bastante interessante também é que ela se destina a todos. E a violação dessas diretrizes pode ensejar a aplicação de diversas sanções, algumas estabelecidas, por exemplo, na lei de crimes ambientais. Dentre elas, a gente pode citar, por exemplo, prisão, multas, necessidade de prestação de serviços à comunidade, dentre eles a suspensão parcial ou total da atividade econômica e, dentre elas, a impossibilidade de contratar com o poder público ou de dele obter, por exemplo, subsídios, subvenções e doações. Como é que uma empresa dessa consegue prestar um serviço para o governo fazer esse serviço de limpeza pública? Qual é a forma, a única forma que ela pode participar? A contratação das empresas, ela deve estabelecer os princípios gerais de contratação com a administração pública. E aí, os princípios da lei, da chamada lei de licitações. Por ocasião, por exemplo, dessa contratação, é que se define quais são todas as obrigações de cada uma dessas empresas, se é o serviço de coleta, o serviço de remanejamento, de tratamento. E o que vai definir isso daí é a contratação dia a dia e as necessidades de cada município, Estado, Unido e Federado. Quando a gente fala de lixo, não tem como não falar de aterro. A lei diz que até o ano que vem, os municípios têm que ter aterros. Como é que está essa situação? Talvez esse seja um dos pontos mais calorosos relacionados à implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos aí um prazo, agosto do ano que vem, e na prática, a maioria dos municípios brasileiros ainda não tem condições nem recursos humanos, materiais e financeiros de implantar a sua política de gestão. E o que nós vemos na prática aí é que, de fato, os prefeitos têm sofrido uma pressão muito grande nesse sentido. O que a gente percebe é que existe um descompasso entre os prazos estabelecidos pela legislação e o conjunto das políticas públicas necessárias para a implementação. Existem algumas iniciativas muito importantes nesse sentido, como, por exemplo, a formação de consórcios entre municípios para minimizar os custos na implantação e gestão desses aterros sanitários. Agora, o fato é que a questão toda é o prazo, a legislação definiu o prazo, e o não cumprimento desse prazo, obviamente, poderá ensejar, poderá encolocar em situação de ilegalidade os municípios que não definirem a sua política de gestão de resíduos. O que implica a imputação, por exemplo, de crimes relacionados na lei de crimes ambientais, a responsabilização do gestor público e, inclusive, a impossibilidade ou a suspensão de repasse do governo federal para os municípios. Doutor Alberto, agora com relação aos outros países, o que eles têm feito para gerir os resíduos sólidos? Essa é uma questão bastante heterogênea, mas a gente poderia, por exemplo, citar alguns casos, como o próprio Canadá, em que as províncias têm autonomia para definição e gestão das suas políticas de resíduos. Existe uma campanha muito forte de conscientização ambiental, já existe uma mobilização da sociedade para a coleta seletiva e, o que é muito importante também, já existe toda a integração de uma cadeia produtiva da reciclagem. Então, é um grande exemplo. Os Estados Unidos também já definiu metas a médio e longo prazo para alcançar até 35% de reciclagem dos produtos baseado em uma campanha forte de incentivo voluntário à coleta seletiva e também um incentivo muito forte na área de geração de novos produtos que tenha um desenho chamado eco-inteligente, ou seja, que são produzidos para gerar menos resíduos. E o conceito de lixo é relativo. Para uns, o que é lixo, para outros, é fonte de renda. Esses que sobrevivem do lixo são os catadores. São cerca de 800 mil, de acordo com o Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis. Eles dividem espaço nos lixões que ficam a céu aberto. São pessoas que encontraram no lixo a forma de sustento. Correm contra o tempo. Realidade brasileira, principalmente nas grandes cidades. A estimativa é que a cada mil brasileiros, um é catador. Claudete começou a trabalhar cedo para ajudar a família no Rio de Janeiro. Já foi pedinte, camelô e hoje conta com orgulho que é catadora. É no centro da cidade que todos os dias ela procura papel branco e alumínio para reciclagem. O trabalho começa às 5 horas da tarde e termina só de madrugada. Eu sinto orgulho porque, assim, uma mulher negra, mãe solteira, que não terminou ainda o segundo grau, assim, está à frente de um grupo de catadores como uma liderança, sendo exemplo ali, muito se espelhando na minha situação. Então, para mim, é um orgulho muito imenso. A nossa equipe também acompanhou a rotina da dona Celeste, que há 5 anos é catadora da Central de Reciclagem do Varjão, a 10 quilômetros de Brasília. É neste galpão que ocorre o processo de separação. São materiais como garrafas pet, papelão e metais que são encaminhados para serem reaproveitados. Fonte de renda para cerca de 25 pessoas da região. E faça chuva ou faça sol, dona Celeste está lá. O serviço aqui é duro, né? Porque nós trabalhamos na chuva, no sol, é muito lixo. A gente trabalha muito, o material não vem legal, vem todo isso de sujeira, de qualquer jeito. A gente, num dia desse, a gente pleurou para eles mandar, é separar o material seco, molhado, vem tudo misturado, não tem jeito. Os catadores são classificados em quatro categorias. Os trecheiros vivem entre uma cidade e outra, e na maioria das vezes catam latas para vender e garantir as refeições do dia. Tem os individuais que também trabalham sozinhos, mas não tem lugar fixo para catar os materiais. Os que trabalham em lixões recolhem o material durante o dia. Cada um determina o horário de trabalho. E, por último, tem os catadores organizados. Eles fazem parte de cooperativas e associações, grande parte com direitos trabalhistas. Dorival representa Santa Catarina no Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Ele explica que, em todo o país, a maior dificuldade da profissão ainda é a estrutura precária e a falta de incentivo do poder público. Hoje, se perguntarem para mim se nós temos condições de triar todo o material, eu posso responder para você. Se tiver estrutura e tiver uma educação ambiental a nível nacional, nós podemos trabalhar, sim, com todo o material reciclável. Mas ainda falta muito. Falta muito trabalho ainda da parte do governo municipal com essa educação ambiental. Em meio às dificuldades, a atividade vira inspiração de Dona Dalvaneira. Cada dia se transforma num verso. Cada estrofe conta a história de vida. E o verde que é a cor da esperança Essa gente bota, vrido que se lança Reciclando é bom Reciclando é prático Na cor vermelha Somente coloca pra chuchote os catadores A lei de resíduos sólidos fala dos catadores? Principalmente em países em desenvolvimento, as cooperativas de catadores, por exemplo, têm um papel fundamental nesse contexto. E aí também nos trazem outras questões relacionadas à necessidade, inclusive, de regulamentação dessa toda atividade. Então, são desafios que são trazidos E que, de uma certa forma, também projetam os seus efeitos Sobre essas formas de organização da sociedade Para que essa política seja efetivamente harmoniosa. O senhor já ouviu falar no Sebastião Carlos dos Santos? Ah, sim, o cantador que virou celebridade. Exatamente, ele era anônimo, ficou famoso Depois que virou um dos protagonistas de um documentário. E o Sebastião, conhecido hoje como Tião dos Santos, Participa agora do programa Meio Ambiente por Inteiro Numa entrevista exclusiva em que ele conta a história dos catadores no Rio de Janeiro. Eu sou o sétimo de uma família de oito. No começo, o meu papel era sair do colégio, pegava de sete da manhã a onze. A onze era chegava em casa, almoçava, botava comida na mochila e levava meus irmãos. Aí eu ficava no hotel, mas ele não era que minha mãe façava o trabalho, não. É porque para criança o hotel era divertido, catar brinquedo, correr, aquela coisa de criança lúdica. Trabalhar, trabalhar mesmo. Comecei a trabalhar com os três anos. Onde estão os catadores? Ou estão dentro do lixão, ou estão nas ruas, resgando o saco. Um trabalho totalmente desumano e precário. Então essa é uma grande dificuldade. E sem contar a dificuldade também que a própria sociedade não reconhece o trabalho dos catadores. Eu acho que essa humanização do trabalho, o livro está ordinário, conseguiu mostrar. Quem é o catador? Saímos dos anonimatos, do excluído, para ser um protagonista da nossa própria história. E contar a nossa própria história do ponto de vista que a gente bem sabe o qual é. Acho que esse é o grande ganho do lixo extraordinário. Foi trazer à sociedade aqueles que, assim como lixo, as pessoas não sabem que existem. Só acompanhou aqui no início do programa o trabalho que a Tatiana, empresária e bióloga, faz no restaurante dela. O pessoal lá de São Paulo. É por aí. É preciso que a sociedade reconfigure o seu modo de sentir, de pensar e de agir em relação ao meio ambiente. E especificamente com relação à questão do consumo sustentável. Doutor Adalberto, muito obrigada por participar, pelas informações, pelas suas opiniões. Eu que agradeço. Pois é, e o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, não se esqueça, escreva para a gente. O nosso e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br Obrigada pela audiência e na semana que vem nós temos um novo encontro marcado. Tchau, tchau. 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 Tchau.